Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Brasileiros estão preocupados com as novas regras que serão estabelecidas para a previdência social. 20 milhões de brasileiros nunca tiveram acesso ao dentista. O Pará tem a gasolina mais cara do Brasil. Lançado o livro em Belém que trata da vida do maestro Antônio Carlos Gomes, a República de Emmaus realiza a feira do material arrecadado. A Fraternidade O Caminho realizou o Sírio dos Pobres. O aplicativo Cadê a Berlinda ajuda Romeiro na localização da Berlinda. A Arquidiocese de Belém realiza a coletiva de imprensa para falar sobre os preparativos do Sírio de Nazaré. Hoje é segunda-feira, 3 de outubro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de previdência social. Muitos brasileiros estão preocupados com as novas regras que serão estabelecidas para a previdência social. Novas propostas com regras mais rígidas para a concessão de aposentadorias. Após se ordenar diácono da Igreja Católica, José decidiu se aposentar em 2013. Depois que eu me ordenei diácono, eu senti uma necessidade maior de ter liberdade para ajudar as comunidades, ajudar as pessoas que precisavam da gente como diácono. E eu trabalhando, eu não tinha essa liberdade. O trâmite foi simples. Em menos de 20 dias, ele recebeu a carta do INSS confirmando o pedido. Na época, ele não tinha idade para se aposentar, mas já tinha 35 anos de contribuição. Por conta disso, perdeu cerca de 45% do seu salário. Não, não tinha idade. Eu tinha tempo de contribuição, mas não tinha idade. Eu tinha apenas 58 anos, mas eu senti que mesmo eu tendo perdas, o meu salário ainda dá para me aposentar e viver tranquilo, sossegado. Aí eu optei pela aposentadoria. Hoje os brasileiros podem se aposentar por idade ou por tempo de contribuição. Mas uma proposta de reforma previdenciária visa mudar essas regras. Há um desequilíbrio hoje no regime como um todo do sistema previdenciário. O governo, em análise e na apresentação de proposta, ele diz que a previdência, se do jeito que está continuar, ela hoje já seria deficitária. E essa diminuição anual que se tem entre o que se arrecada e o que se gasta em termos de previdência social iria causar um rombo insustentável pelo sistema do governo. E por conta disso, ele entende que as pessoas devem fazer sacrifícios e fazer a sua parcela de contribuição para que isso não aconteça e haja um equilíbrio entre o que a previdência arrecadaria e o que, na verdade, se gastaria em termos de benefícios, de pensões, de aposentadoria, de assistência social, as pessoas que necessitam e precisam da previdência. As mudanças estão ligadas, entre outros fatores, ao aumento da população idosa no Brasil e a diminuição de pessoas em idade produtiva. No entanto, algumas instituições apontam que se a arrecadação da previdência fosse destinada ao que, de fato, é estabelecido como saúde, previdência e assistência, ainda sobrariam alguns milhões dessa arrecadação. O que o governo tem em termos de arrecadação e o que o governo deveria, na verdade, gastar com relação à questão daquilo que a Seguridade Social deveria pagar, que seria a saúde, a parte da saúde, a parte dos benefícios como um todo, a aposentadoria, mais a pensão e a assistência social, o que se arrecada e o que se gasta, segundo eles, há uma sobra de capital volumoso, na ordem, mais ou menos, de quase 80 bilhões ano. E, nos últimos 10 anos, há uma análise que eles apresentam, eles fazem essa leitura, o tempo todo eles estão expondo isso daí, quem quiser na internet tem com facilidade que pode ser vista. Nos últimos 10 anos, nós temos quase 800 bilhões de sobra desse dinheiro da Seguridade Social e do que se gasta nesse tripé que ele deveria sustentar. Fato é que a reforma é uma proposta real que vai mudar os cálculos da aposentadoria. A principal bandeira que o governo apresenta é a idade mínima de 65 anos, para a pessoa poder se aposentar, mesmo que tenha uma contribuição, a pessoa comece a contribuir muito cedo. Então, essa idade mínima faria com que, ainda que a pessoa começasse a trabalhar com 18 anos, 21 anos, pouco cedo, o que acontece, ele diz que a pessoa teria que, para conseguir a aposentadoria, teria que ter a idade mínima de 65 anos. E essa conta, inclusive, seria igual, tanto hoje, para homem como para mulher. Hoje, na verdade, há uma diferença, o homem se aposenta por idade com 65, mulher com 60. E na ideia do governo, na proposta do governo, seria de 65 para os dois. E caso isso não aconteça, que tenha uma contribuição mínima de 40 anos, não mais de 35 e 30, diferenciando homem e mulher, seria, na verdade, de 40 para os dois. Esse é um outro ponto que, na verdade, pretende equilibrar a questão do aumento da arrecadação previdenciária ao longo do tempo. Muda também as regras para pessoas que recebem pensão. Com a proposta agora do governo, o que ele pretende fazer? Manter, claro, que ficou, digamos assim, o maior benefício para o governo não pagar de forma vitalícia, porque tinha casos de pessoas que tinham 21 anos, acabaram de casar e recebiam realmente pelo resto da vida. Havia uma situação que, na ideia do governo, seria injusta. E agora, com essa mudança e essa proposta, ele pretende não só manter essa proposição, como agora também reduzir a pensão em 30%. A ideia do princípio do governo Dilma era de 50% e no governo agora da proposta do tema é de 30%. Eles querem reduzir o que a pessoa contribuía, o que, na verdade, o beneficiário tinha de pensão, de benefício previdenciário e ia deixar para os seus dependentes, se reduz em 30% mínimo. A mudança mais drástica está na Lei Orçamentária de Assistência Social. O governo, na proposta dele agora da reforma, ele quer reduzir esse LOAS, que é chamado, para 50% do salário mínimo, acrescido de 5% de um salário mínimo para cada ano trabalhado. Então, de qualquer sorte, ele vai reduzir a proposta que ele quer, de um salário mínimo para meio salário mínimo, e, na verdade, os que já recebem, o que é mais assentoso ainda, ele vai deixar desvalorizar até chegar exatamente à ideia de meio salário mínimo. Apesar do susto que os números trazem, o presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Pará alerta para a importância da informação. Dizem que o fantasma não é tão feio assim. Na verdade, o que acontece? As pessoas estão assustadas com essas propostas, realmente, de mudanças significativas, mas existe um período de transição, tem o caso que vai ser discutido também das pessoas que já teriam direito a se aposentar, seja por idade ou por tempo de contribuição, que não seriam afetados por essas mudanças, mas está tendo uma corrida desenfreada das pessoas de tentarem se aposentar para não perderem benefício. Então, é bom que elas consultem um advogado ou, na verdade, acompanhem os noticiários que estão realmente sendo volumosos, nesse sentido de dar explicações, para que as pessoas entendam que vai ter um período de transição e as que já têm direito adquirido não vão perder. E agora vamos falar de trabalho formal. A taxa de desemprego no Brasil subiu para 11,8% entre junho e agosto deste ano, segundo dados do IBGE. A taxa aumentou em comparação ao mesmo período do ano passado. Entre junho e agosto de 2016, havia 12 milhões de desocupados no Brasil. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O número representa uma alta de 5,1% entre os meses de março a maio deste ano e 36,6% em relação ao mesmo período no ano passado. Segundo o IBGE, a perda da carteira de trabalho assinada foi o primeiro sinal que a crise mostrou. E as pessoas que perderam acabam trabalhando por conta própria. E agora o assunto é saúde. Uma pesquisa do Conselho Federal de Odontologia mostrou que 20 milhões de brasileiros nunca tiveram acesso ao dentista. Manter a saúde bucal garante qualidade de vida e evita complicações de doenças crônicas. Os corredores lotados mostram que a população procura os serviços de saúde. Porém, desconhece que as unidades básicas oferecem tratamento odontológico. No Centro Saúde Escola do Marco, os dentistas lidam com essa realidade. Ainda existe aquela cultura de que o serviço odontológico é um serviço muito caro. Realmente, de certa forma, não deixa de ser, porque é um serviço que demanda muito material específico, que demanda equipamentos específicos. E, enfim, tem toda uma especificidade dentro desse atendimento que o torna um pouco mais caro. Entretanto, ele é disponibilizado pelo serviço público. Dentro de todas as hierarquias do SUS, a odontologia está presente. Desde o PSF, desde a Estratégia de Saúde da Família, até as atenções especializadas com os Centros de Especialidades Odontológicas. A prevenção é o melhor tratamento odontológico. Todavia, 46% dos brasileiros consideram difícil o acesso ao dentista, segundo o Conselho Federal de Odontologia. Dona Cleusa confirma essa teoria. A gente vai atrás, nunca tem ficha, às vezes só é três fichas, tem que ficar de madrugada. E está muito difícil para a gente sair de casa, três horas, quatro horas da manhã. A maioria da população só busca o dentista em caso de dor, quando a situação já está agravada. Dados do Conselho Federal de Odontologia de 2014 mostram que 20 milhões de brasileiros nunca tiveram acesso ao dentista. 20% deles não procuram o serviço por falta de dinheiro. E 70% sequer sabem que o serviço odontológico é ofertado na rede pública de saúde. Quando buscam o serviço odontológico, um terço nem conclui o tratamento por problemas de agendamento. Existem as falhas próprias do sistema, que a gente sabe que alguns postos de saúde não conseguem manter uma regularidade nesse serviço. E isso também desestimula o paciente, porque ele vai procurar o atendimento. E aí ele se depara com a odontologia fechada, não tem material, o equipamento está quebrado. E aí às vezes isso demora muito para ser providenciado e ele acaba deixando para lá. Principalmente se ele não estiver sentindo dor. A falta de frequência ao dentista acarreta diversas doenças. Há cinco anos, dona Antônia não vinha ao consultório dentário e já perdeu parte da dentição inferior. Eu tinha que ter vindo antes, né? Um dentista, que eu relaxei um pouquinho, né? E agora, depois que a senhora fez o tratamento, que já está melhor, a senhora já vai começar a vir melhor? Com certeza. Há casos em que a ida ao dentista é extremamente necessária para evitar problemas maiores. São problemas que se você vai com uma regularidade ao dentista, você vai ter uma gengivite para tratar, que é uma coisa simples de ser tratada, que só com o tratamento preventivo a gente consegue resolver. E que se você não trata naquele estágio, vai evoluir para uma doença periodontal, que aí já vai ter perda óssea, já vai ter amolecimento dos dentes. Como é muito comum em pacientes de meia idade ou pacientes idosos, principalmente os fumantes, ou pacientes com algumas debilidades de saúde, como diabetes, que também aumenta a probabilidade desse tipo de doença, chegar aqui com os dentes amolecidos. Essas pessoas que não têm acesso ao serviço particular de saúde, elas precisam entender que cada unidade de saúde, ela oferece esse tratamento odontológico para que ela possa fazer essa prevenção. E essa prevenção, ela inicia o quê? Desde cedo? Na verdade, a prevenção, os níveis de prevenção hoje em dia, eles já estão começando com as gestantes. A gente já faz a parte preventiva com essa gestante para que ela já saiba como tratar preventivamente do seu bebezinho. De 193 pacientes diabéticos em tratamento na unidade do Marco, apenas 39 frequentam o dentista. No grupo de risco, porque é hipertensa, dona Cleusa espera manter a regularidade no tratamento. Como eu sou daqui do posto, eu vou tentar ficar vindo todo o tempo, não faltar as consultas. Que é para prevenir? Exatamente. Porque o dente da gente é um cartão postal, né? E agora vamos falar de eleição. O resultado oficial da apuração das eleições municipais foi divulgado por volta de 19 horas deste domingo, quando 100% das urnas da capital foram apuradas. O candidato Zenaldo Coutinho teve 241.166 votos, que representam 31,2% do total, enquanto que o candidato do PSOL, Edmilson Rodrigues, conseguiu 229.343 votos, que representam 29,50%. E ainda falando de eleição, o serviço do Disque Denúncia da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil contabilizou mais de 5.530 denúncias de irregularidades relacionadas às eleições de 2016 em todo o Pará. Segundo a CNBB, 40% dos registros fazem referência à propaganda irregular e 22% estão relacionados a crimes eleitorais. Ainda de acordo com a instituição, 500 denúncias foram recebidas somente neste domingo, quando os paraenses foram às urnas votar em candidatos a prefeito e a vereador. Agora vamos falar de doação de leite. O Hospital da Mulher Mãe Luísa, única maternidade pública do Amapá, realiza uma campanha de recrutamento de novas doadoras de leite humano para aumentar o estoque da unidade. Atualmente são necessários 300 litros de leite materno para atender a demanda da instituição, mas o hospital só consegue arrecadar 200 litros. Quem quiser ser uma doadora deve procurar o Hospital da Mulher Mãe Luísa, que funciona há 24 horas, ou então outro posto de doação. A doadora passa por exames para garantir uma produção saudável e também pode fazer a sua coleta dentro de casa. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Os proprietários de carros com finais de placas 70 a 90 devem ficar atentos para o prazo para os descontos do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, que termina hoje. Para os veículos que não têm multas de trânsito, a data final para licenciamento junto ao Detran será dia 2 de dezembro. O desconto pode ser de até 15%. Já para quem está há dois anos sem receber multa, o desconto será de 10%. E para quem recebeu apenas no ano passado, o valor do desconto é de 5%. O proprietário do veículo pode antecipar o pagamento do IPVA em até três parcelas sem desconto. Lembrando que o licenciamento anual pode ser pago em qualquer agência bancária. E os proprietários de veículos que ainda não receberam boleto podem emitir a guia para pagamento no site do Detran. E agora o assunto é economia. O Pará tem a segunda gasolina mais cara do Brasil de acordo com o Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS. O custo médio da gasolina no estado é de R$ 3,97. Com a alta no preço, alguns postos sentem a queda no movimento. Neste localizado no entroncamento em Belém, nos últimos meses o empresário relata que chegou a 30% a diminuição de clientes. Isso não é motivo. O motivo é mesmo a recessão. Porque nós antigamente, antigamente o governo subsidiava o frete. Há uns 30 anos atrás, 20 anos atrás, sei lá, a gasolina era igual no Brasil inteiro. Isso é um esclarecimento interessante que me lembrei agora. O preço que você comprava aqui em Belém, você comprava lá no Rio de Janeiro, lá em São Paulo, lá em Curitiba. Era o mesmo preço, porque o governo pagava o frete, subsidiava o frete. Então, ele pagava o frete para a gasolina vir do Rio de Janeiro para cá e chegar aqui pelo mesmo preço que ela chegava nas bombas no Rio de Janeiro. O Conselho Nacional de Política Fazendária definiu na última semana alterações na tabela de preço médio de combustíveis. No geral, 18 estados, dentre eles o Pará, tiveram os valores médios da tabela do mês passado mantidos. Mesmo sem alteração no preço, o custo médio da gasolina no estado é de R$ 3,97, o que a mantém como a segunda mais cara do país. Na primeira posição do ranking nacional está o Acre, com o preço médio de R$ 4,09. O nosso produto, gasolina, óleo diesel e derivados do petróleo, vem do sudeste do país, vem de São Paulo, vem do Rio de Janeiro e vem dos outros estados que ficam ali no sudeste, que é onde tem as refinarias grandes do Brasil. Então, quando vem para cá, vem de navio e paga um frete, um frete alto. Então, essa é a principal motivo dela ser mais cara para cá. O outro é os impostos, o ICMS, a legislação tributária, coloca, ela embute no preço de custo da gasolina e dos outros produtos, ela embute o ICMS. O ICMS é cobrado quando é faturado, ela tem um preço. Então, em cima desse preço, eles já colocam embutido o ICMS, que é a substituição tributária. De lugar para lugar, por exemplo, você vai ver nos outros estados, tem estado que essa substituição tributária, ela é mais barato, eles cobram um imposto menor. Aqui, eu não sei, mas nós estamos pagando aproximadamente 30%, que é embutido na nota fiscal e no momento que nós pagamos a duplicata para o banco, nós já estamos pagando o imposto antecipado para o estado. Conforme o mais recente levantamento semanal de preços da Agência Nacional de Petróleo, entre 18 e 24 de setembro, o preço médio da gasolina praticado na maioria dos municípios do Pará já ultrapassava a marca dos R$ 4,00. É o caso de Santana do Araguaia, onde o consumidor paga o maior valor médio pelo litro do combustível no estado, em torno de R$ 4,49. Na sequência, vem para Opebas, com R$ 4,35. Conceição do Araguaia, com R$ 4,31. Alenquer, com R$ 4,28. Altamira, com R$ 4,26. E Xinguara, com R$ 4,23. Em Belém, a Agência Nacional do Petróleo foi a 15 postos e identificou o menor preço pelo combustível em R$ 3,67 e o maior em R$ 3,99. Em alguns casos, os empresários preferem até não repassar o aumento para o consumidor devido à concorrência. A gasolina aumentou agora, há pouco tempo, ela teve um aumento. Um aumento de R$ 3 a R$ 4,00 em cada litro. Centavos, não é R$ 10 centavos, é R$ 3 centavos, R$ 4 centavos. Isso significa muito pouco. Os donos de pós de gasolina não puderam repassar para o consumidor. E vamos voltar a falar de eleição. Em Ananindeua, Manuel Pioneiro foi reeleito prefeito de Ananindeua no primeiro turno das eleições municipais. Pioneiro teve 55,64% dos votos, um total de 127.906 eleitores. Jefferson Lima ficou no segundo lugar na votação, com 58.895 votos, representando 25,62% dos votos válidos. Coronel Neal foi o terceiro colocado e registrou 11,78% dos votos, um total de 27.080 eleitores. E você pode interagir com a produção do Nazaré Notícias, você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e reportagens, basta enviar mensagens pelo WhatsApp, o número é o 9802-3444. E você acompanha ainda nesta edição, República de Emmaus realiza feira com material arrecadado. A fraternidade O Caminho realizou o sírio dos pobres. O aplicativo Cadeia Berlinda ajuda Romeiro na localização da Berlinda. A Arquidiocese de Belém realiza a coletiva de imprensa para falar sobre os preparativos do sírio de Nazaré. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre a coleta de Emmaus. Todos os anos o Movimento República de Emmaus realiza a grande coleta, quando são arrecadados diversos tipos de doações. Todos esses produtos são disponibilizados em baixo custo para a população na grande feira, que ocorreu no último sábado na sede do Movimento. A espera pela abertura dos portões começa desde cedo. E quando ele abre, a correria. Ninguém quer perder as promoções da grande feira. É barato as coisas, né? A gente aproveita a oportunidade. Foram disponibilizados 4.700 objetos. Parece muito, né? Mas tudo acaba muito rápido. Desde a hora que o portão abre, o movimento aqui não para. E todo o dinheiro que foi arrecadado aqui na feira será utilizado para os projetos de Emmaus. A campanha de Emmaus é a primeira grande fonte de recursos para garantir os programas de socialização, musicalização, os programas de atividades com as crianças. Nós temos semanalmente um universo aqui de 600, 700 meninos e meninas. Nós temos apenas dois programas que são financiados com recursos externos, recursos da miséria e recursos também do governo do Estado. São recursos mais voltados à questão da defesa dos direitos, do SEDECA. As outras atividades, todas elas são supridas com recursos próprios. Com recursos advindos justamente da grande coleta da campanha de Emmaus e do programa Sócio Solidário. São pessoas físicas que contribuem mensalmente, que aderem a essa causa, contribuindo com um pequeno valor mensal. Na feira é possível encontrar diversos tipos de objetos. Móveis, roupas, eletrodomésticos, objetos de decoração. Todos os materiais que foram doados na grande coleta, que percorreu 12 bairros de Belém no último domingo 24. Esses materiais passaram por uma triagem, por uma limpeza, por uma customização e hoje eles estão sendo proporcionados para a sociedade, um preço bem acessível. A dona Graça, por exemplo, foi para a grande feira já sabendo o que ia comprar. Beber conforto com o neto, achei baratinho aqui, já vamos levar agora. Os produtos que não foram vendidos serão disponibilizados novamente na próxima quarta-feira. A campanha Outubro Rosa já começou e busca alertar sobre a prevenção do câncer de mama, além de ressaltar a importância dos exames que detectam o tumor em estágios iniciais. O câncer de mama é o tipo mais comum entre mulheres, principalmente entre 40 e 69 anos, devido ao auge à exposição ao hormônio estrogênio. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, foram registradas 458 mil mortes pela doença por ano, além de 1,38 milhões de novos casos. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, 57.960 novos casos foram estimados em 2016. A Colparei de Belém, 400 anos, se prepara para deixar a cidade das mangueiras. O ponto alto da maior exposição a céu aberto do mundo vai acontecer na próxima terça-feira, dia 4, no Teatro Maria Silvia Nunes, quando as 50 peças da mostra serão leiloadas em prol de três instituições beneficentes da capital paraense. Com lances a partir de 5 mil reais, o leilão das vaquinhas vai ajudar três instituições aqui de Belém. A Associação Voluntária de Apoio à Oncologia, a Val, também a Associação da Pia União do Pão de Santo Antônio e a Paróquia de Nazaré. As três instituições foram escolhidas pela empresa patrocinadora Master da exposição. E esse é mais um presente para Belém nesses 400 anos de história. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Música O tempo deve continuar estável no município de Santa Maria do Pará. O dia terá muitas nuvens e chuviscos pela parte da tarde. Os termômetros marcam temperaturas entre 22 a 34 graus. Na cidade de Rio Branco, capital do Acre, a terça-feira tem previsão de tempo encoberto e parcialmente nublado. Não há previsões de chuva. A temperatura varia entre 23 e 34 graus. Já em Parintins, no estado do Amazonas, o sol deve predominar durante todo o dia. Há previsões de tempo quente e abafado. A temperatura mínima deve ficar em 25 graus e a máxima pode chegar a 35. Há poucos dias do Sírio de Nazaré, o Diese Pará divulgou um balanço referente ao preço da maniçoba que este ano vai ficar mais cara para o consumidor. Segundo o órgão, os produtos derivados do porco contribuíram para o encarecimento do prato. Realizada na última semana, a pesquisa revela que a alta se deu principalmente pelo aumento nos preços da maniva e também dos ingredientes que compõem o tradicional prato paraense. A maniva pré-cozida, por exemplo, dependendo da localidade, já chega a custar 30% a mais que no ano passado, o que equivale a R$ 6,00 o quilo. Enquanto os ingredientes derivados do porco aumentaram em 15%, valor acima da inflação fixada em 9,5% nos últimos 12 meses. A orientação do Diese é que antes de fazer a compra, o consumidor faça uma breve pesquisa. Já que em alguns pontos, como no mercado do Ver o Peso e na feira da 25, os produtos têm saído mais em conta. Acompanhar os trajetos das principais processões do Sírio de Nazaré é o que permite o aplicativo Cadeia Berlinda, que em 2016 entrará no seu quinto ano de funcionamento. Há cinco anos, os devotos de Nossa Senhora de Nazaré podem acompanhar o trajeto da imagem peregrina. É o aplicativo Cadeia Berlinda, desenvolvido pela empresa de tecnologia de informação e comunicação do Pará, a Prodepa. Nós temos um aplicativo que é o que as pessoas baixam nos seus celulares, tablets e podem acessar pela internet também, mas isso é apenas a visualização. O que está por trás é um sistema de georreferenciamento, onde nós fazemos o rastreamento das processões, localizado geralmente na Berlinda da Santa, onde através desse sistema de transmissão da localização da Santa em tempo real, a gente consegue jogar para uma central e essa central distribui para todos os aplicativos, todos os celulares, os dispositivos que baixaram o aplicativo, para saber em tempo real aonde que está posicionada a Berlinda de Nossa Senhora de Nazaré durante as 12 romarias do Sírio. O aplicativo é gratuito, está disponível para celular nos sistemas iOS, Android e Windows Phone. Ele também pode ser acessado pelo computador. No acumulado de 2012, que foi o ano de lançamento, até o ano passado, 2015, nós temos cerca de 500 mil acessos já simultâneos acumulados. Os aplicativos nas lojas já tem mais de 30 mil downloads. Próximo de 30 mil downloads é o último número que a gente pegou. Só que esse número vai aumentando. Todos os dias, centenas de pessoas, principalmente quando vai se aproximando do Sírio, vão baixando a nova versão desse ano de 2016. Então, a nossa expectativa é que esse ano, com a divulgação, com a massificação cada vez mais dos smartphones, da utilização dos planos de dados das operadoras, a gente consiga ter aí próximo dos 500 mil acessos esse ano. A nossa expectativa é essa. Para este ano, foram feitas diversas atualizações. Foi modificada a interface do aplicativo e melhorado o seu desempenho. Principalmente a questão interna, que envolve a velocidade de processamento. E a gente melhorou a parte do funcionamento do aplicativo para que a tecnologia fique cada vez mais fácil de ser utilizada. Fizemos umas melhorias também na interface, na tela do aplicativo, para que as pessoas, sem ter que precisar digitar muita coisa, consigam ter acesso ao que eles realmente querem, que é a localização da Berlina em tempo real. Quem espera pela passagem da imagem peregrina costuma questionar, cadê a Berlina? Foi dessa frase frequente que surgiu a ideia do aplicativo. Agora, desde 2012, ficou mais fácil localizá-la e acompanhar todo o trajeto das principais processões do Sírio. O aplicativo é uma prestação de serviço para defesa civil, segurança pública, bombeiros. Todos eles utilizam para justamente saber aonde está a Berlina e tomar as providências necessárias para que as ações sejam feitas em função do posicionamento. Então, até mesmo o posicionamento dessas tendas itinerantes de apoio e de suporte, eles são feitos com base nessas informações. Antigamente as pessoas tinham que ouvir, tinham que saber, alguém olhar. Hoje você consegue, puxando do bolso o smartphone, você consegue exatamente a localização da Santa em tempo real. Hoje pela manhã, o arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Correia, concedeu entrevista coletiva para falar sobre o Sírio de Nazaré. Para Dom Alberto, o Sírio de Nazaré é uma oportunidade de manifestação da unidade e da misericórdia de Deus em toda a Igreja de Belém. O Sírio de Nazaré é um acontecimento da Arquidiocese de Belém, da Igreja Católica. Nós temos, no Sírio de Nazaré, uma série de ícones significativos. São sinais externos que mostram uma realidade. A realidade da fé cristã, da devoção à Nossa Senhora, a realidade da vida cristã que se devolve cada vez mais em nosso ambiente. As ações de evangelização foram realizadas em diversas instituições e nos lares belémenses. 19 municípios paraenses e 10 estados brasileiros realizam romarias nas arenas. Nosso trabalho acontece durante o ano inteiro, focado principalmente na evangelização e o poder, a força que Nossa Senhora tem de, ao peregrinar pelo nosso Estado, por outras cidades do país e até no exterior, pode levar a palavra, pode levar a mensagem cristã de tudo aquilo que ela representa para nós. Sua humildade, sua dedicação, sua misericórdia. Um ano que estamos sempre abordando o tema, no ano que procuramos colaborar também com o Congresso Eucarístico, um grande evento que se realizou em nossa cidade. O Sírio também causa um impacto significativo na economia paraense. O custo da festa deste ano será de R$ 3.431.000, um crescimento de 9,52% em relação ao custo do Sírio no ano passado. Foi uma grande luta que nós tivemos nos três meses de trabalho, junto com a diretoria do Sírio, para adequar esses custos, a receita que se teria, a arrecadação feita para cobrir a despesa do Sírio, conseguimos, na verdade, fazê-lo pela inflação. Além do custo para a realização da festa, o impacto na economia paraense é de cerca de R$ 1 bilhão, segundo o Dieze. Só que esse Sírio, que está custando R$ 3.4 milhões, está trazendo para a economia paraense um valor inestimável do ponto de vista de impacto econômico. Principalmente mexendo com quatro grandes setores, setor serviço, onde está o turismo, setor comércio, a indústria e a agropecuária. São os quatro setores que mais aparecem nesses custos. O número de turistas diminuiu cerca de 3%. Este ano, 80 mil visitantes passarão por Belém para ver o Sírio de Nazaré, o que causará um impacto de cerca de R$ 100 milhões na economia do Estado. O Sírio de Nazaré é uma das maiores festas religiosas do mundo, envolve cerca de 40 entidades e 20 mil pessoas envolvidas em segurança e coordenação. O traslado para Nanindeua, a primeira romaria do Sírio de Nazaré, inicia por volta das 8h30 da manhã da Basílica Santuário até o município de Marituba, na região metropolitana de Belém. Um percurso de 52 quilômetros, que deve ser realizado em cerca de 12 horas. Uma das mudanças em romarias anunciadas durante a coletiva de imprensa é em relação à Romaria da Juventude, que todo ano tem um ponto de partida diferente. Este ano, a Romaria da Juventude sai da paróquia Nossa Senhora Mãe da Divina Providência, com um percurso de cerca de 9 quilômetros e 400 metros. O arcebispo de Belém lembrou ainda a importância dos romeiros estarem envolvidos e comprometidos na campanha contra o corte antecipado da corda. Nós continuaremos a fazer a nossa campanha, a nossa insistência. E aproveito a oportunidade para pedir às pessoas que nos acompanham que não só ajudem a não cortar, mas que digam às outras pessoas para respeitarem até a chegada do sírio, a fim de que depois, então, aconteça esse corte da corda. Continuaremos a insistir, continuaremos a fazer a nossa parte, contamos com a ajuda da diretoria, guardas de Nazaré, guardas auxiliares e polícia e todos os órgãos que possam contribuir conosco. Deus tem nos ajudado que o sírio não tenha eventos graves do ponto de vista de saúde, mas é nosso dever nos prevenir, porque as pessoas que carregam objetos cortantes sempre colocam em risco a si mesmas e as outras pessoas que participam do sírio de Nazaré. A vida do maestro Carlos Gomes, um dos maiores compositores brasileiros, está retratada na obra Carlos Gomes, Sou e Sempre Serei o Tonico de Campinas. O livro foi lançado aqui em Belém. Professor e pesquisador em Campinas, cidade natal de Carlos Gomes, o autor Jorge Alves de Lima, resolveu lançar a obra na capital paraense. O motivo, ele explica. A história de Carlos Gomes está altamente ligada ao Pará. O Pará foi um estado, e é ainda, muito importante na vida do compositor. Então, em toda obra, o Pará aparece, e aparece forte. O livro Carlos Gomes, Sou e Sempre Serei o Tonico de Campinas, é o primeiro de uma tetralogia. Nesse primeiro volume, eu abordo a vinda dele em 1882, 1883, 1895 e 1896. Eu chego até agosto de 1896, no primeiro volume. Aí eu paro, porque o livro já está muito extenso. Aí o segundo volume vai pegar de agosto, aí vai pegar setembro, que é o mês do falecimento dele, no dia 16. O livro traz um desafio. Retratar o ser humano por trás da obra do maior compositor de óperas das Américas. São muitos os episódios marcantes nas passagens de Carlos Gomes pelo Pará. Uma das primeiras passagens que me deixou muito emocionado foi o encontro dele com o grande compositor Hilário Gurjão, que foi um dos primeiros compositores líricos aqui do Pará, talvez do Brasil. Ele era amigo de Carlos Gomes. E quando Carlos Gomes veio em 1882, a primeira pergunta do Carlos Gomes foi, que deu o Gurjão, eu quero fazer a minha primeira visita ao Gurjão. O Gurjão, enquanto a partida, estava numa posição bem diferente de Carlos Gomes. Carlos Gomes estava no auge, estava bonito, forte, famoso, ganhando muito dinheiro e o Gurjão estava em queda. Carlos Gomes chegou, abriu a porta e falou, o Hilário, que dê a sua idália. A idália era uma ópera do Gurjão. Aí o Carlos Gomes pegou a partitura, colocou-a no piano, ele mesmo dedilhou, e o amigo dele começou a cantar as áreas do Gurjão. Foi uma cena inesquecível, os dois se abraçaram chorando, e isso deu um novo ânimo ao Gurjão. A história do maestro também é tema das pesquisas do professor de história da música Jonas Arraes, que enfatiza a relação de Carlos Gomes com o Pará. Em 1870, no Teatro Escala de Milão, ele estreia o Guarandir, e daí ele teve um sucesso estrondoso no mundo todo. A relação dele com o Pará começa desde esse tempo. A presença de Carlos Gomes no Pará é muito maior do que ficou dito na história fora do Pará. No Pará, Vicente Salles, Clóvis Moraes Rego e o professor Geraldo Martínez Cruelho escreveram sobre Carlos Gomes no Pará. Fora do Pará, ninguém escreveu sobre Carlos Gomes no Pará. Quem está escrevendo agora é Jorge Alves de Lima. Jorge Alves de Lima foi o primeiro pesquisador de Campinas a se deslocar para Belém a fim de conhecer a história do maestro na cidade. Então foi um encontro de impacto, um encontro maravilhoso, e eu fiquei extasiado diante do amor que o Pará teve, tem e terá o Carlos Gomes. Olá! Minha dica de leitura de hoje é o livro de poemas Libélula, de Rita de Cássia, o melhor da poesia de voz feminina feita no Pará. Assim, eu recomendo que você se encante pela linguagem desta poeta e viaje na leitura deste Libélula. Neste final de semana, a Fraternidade O Caminho realizou o Sírio dos Pobres, uma programação que prestou atendimento de higiene e saúde para pessoas em situação de rua e realizou procissão pelo bairro da Cidade Velha. Maria, Mãe da Misericórdia, Mãe dos Pobres, rogai por nós. Foi com esse pedido e lema que a Fraternidade O Caminho realizou o quarto Sírio dos Pobres. Esse trabalho é um trabalho da igreja, a igreja que faz isso. Então a gente faz esse trabalho também, a Fraternidade nasceu e a gente criou o Sírio dos Pobres. Já tem o Sírio do Nazaré, então fazia também um Sírio para os pobres. Então por isso que nós criamos também este movimento, este Sírio que chamamos o Sírio dos Pobres. A programação começa cedo. Os voluntários da Fraternidade convidam as pessoas que encontram em situação de rua para participar do evento. Os pessoal chegaram lá e fizeram convite, disseram que hoje é a primeira, aí ia ter, que era para a gente ver, aí que seis horas da manhã eu vou lá passar para buscar nós, para vir aqui, aí ia ter negócio de corte de cabelo, negócio de café de pânico. Aí é de vendo. Na Praça do Carmo, elas recebem café da manhã, higienização das unhas e corte de cabelo. Eu participo sempre com eles aqui, entendeu? Café, almoço, que tem aqui a dia de terças, dia de quintas, eles dão almoço, café, entendeu? Fazem pastoral nas ruas, distribuindo café, entendeu? Almoço aí, eu sempre dou alerta de tudo que acontece aqui. É bom ajudar, né, a pessoa que precisa, que a gente não tenha uma condição assim, isso vale a pena, né, todos os anos ter, porque isso daí é importante para todos nós. Os convidados também recebem atendimento de saúde. Na verdade, a gente tenta suprir uma demanda que eles não têm, né, tem muita lesão de pele, ferimento por, que eles se fazem na rua, corte, faca, tesoura, briga que eles têm na rua, então eles vêm, e às vezes acontece de no ferimento do dia, eles virem, a gente prestar o primeiro atendimento, e se houver necessidade de redirecionar para uma unidade de saúde, se não, se for só curativo mesmo, a gente faz aqui mesmo com material que a gente consegue por doação. A fraternidade conta com equipes de profissionais, todos voluntários. Desde que eu quis ser médica, eu quis pelo outro, né, pelo outro, porque acho que eu sou muito católica, sou pertencente da fraternidade de caminho, eu sou, faço a juventude, o caminho, e aí, é o meu útil, é o agradável, graças a Deus, né, então aqui a gente consegue prestar esse atendimento, de levar assim, a nossa humanidade, a gente diz, que a gente vê Jesus no pobre, vê Jesus no outro, né, então, Mateus 25 diz, se fizesse, um dos meus pequeninos foi a mim que o fizeste, então é isso que é pra mim, cuidar dos pobres, cuidar dos outros, na minha vocação, eu faço a Deus através do outro. Depois de todo atendimento que eles recebem, chega a hora deles prestarem suas homenagens à rainha da Amazônia. As pessoas, em situação de rua, puxam a corda da Berlinda e caminham com a Nossa Senhora pelas ruas da Cidade Velha. Tenho fé nele, né, é um momento maravilhoso que eu agradeço, por Deus e Nossa Senhora de Nazaré, patrocinar isso, né. Além de todo o atendimento prestado durante esse dia, o Sírio dos Pobres tem um objetivo maior, levar amor e misericórdia às pessoas em situação de rua. É muito importante, sabe, ele se sente muito feliz, né, de poder saber, poxa vida, eu tenho valor, então, eu tenho dignidade, porque a gente faz de tudo para que ele culta no coração dele que eles são importantes no meio dessa sociedade, né. Estar se sentindo bem, se alimentar, legal, eu estar participando da felicidade deles, deles da nossa, entendeu, conhecendo novas pessoas, novas amizades, é super legal. No fim da procissão, os convidados participaram de missa presidida pelo Bispo Auxiliar Dom Irineu e almoço na Praça do Carmo. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número 9-8802-3444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintal